A capital é o sonho de vocês, se liga seus otários, vou falar mais uma vez Eu lá do castelão, do meu fonte extremé, cala a boca pro primeiro Sou a maior do Norte, a maior da capital é o maior do Norte Eu se não esquece, o mundo do extremé, sou a maior do Norte Eu se não esquece, o mundo do extremé, sou a maior do Norte Eu se não esquece, o mundo do Norte